Sou piloto, eu avisei desde o princípio Isso Fica da primeira mão, me ajuda, sou forte, meu Deus Salve galera do Fandrive, hoje é um rolê diferente Tô aqui com a minha mulher, com a Erika Oi O Yuri também vai acompanhar ali E é o seguinte, o desafio de hoje é minha mulher pilotar meu escorte Vixe Então vamos ver aqui, ela nunca andou nesse carro É um carro velho, né? Tem suas particularidades, carro carburado Ela nunca andou num carro carburado Então vamos ver como é que ela vai sair E aí, tá confiante? Não E aí quem vai dirigir é muito piloto Como é que liga? Bom, ela já dirige, pra quem não sabe ela dirige meu carro todo dia O Civic E agora a gente vai testar Nesse carteira, vamos lá Uh, ligou A primeira é mais chata, tá? Isso O câmbio é bem longo, entrou Meu irmão Que medo, mano Saiu Cadê a marca? Perdi o câmbio É muito estranho, eu não sei Qual é a velocidade que eu estou Então esse carro Ele tá sem o cabo do velocímetro Então o velocímetro tá morto ali Bombadinha Isso O que que foi isso? O que que eu bati? Tá desmontando o escapamento Não, fica na segunda mesmo A terceira A terceira é como se fosse quinta Sim Isso Isso Louco Uh É estranho Ele parece que, sei lá Não tem controle o negócio Tipo, vai e foi Passa o carro pro pessoal aí Dá o psicólogo Ai meu Deus Eu também tô aprendendo, tio Ah, você tá bem Sou piloto Eu avisei desde o princípio Uh Fica aí, tio Bom, a mani você vai pegar pra direita, tá? Vai fazer voo até Com certeza você tá indo pra direita, né? Tem Ui Fechou da direção Prefiro dar sim Meu Deus do céu Ah, você tá bem, ó Nem errou o câmbio O câmbio que é o mais difícil desse carro Primeira Vamos lá Tudo bem Gostei de ver Marida de pilota, pilota é Cuidado aí, moda Você tá correndo perigo Por quê? Primeiro que eu não tô enxergando nada Que eu tô deitado aqui Tudo bem aí, Yuri? O que foi? Achou dura a direção ou não? Até que não tanto Eu só achei ele meio bobo Ah, é porque tipo, assim Sei lá Não sei explicar Essas coisas de direção Mas esse parece que ele não me obedece direito Fica da primeira Me ajuda, socorro Tá tudo bem O braço tá doendo só Tudo bem aí, Nenê? Tudo bem? Você sabe o risco que você tá correndo, filho? A responsabilidade que a mamãe tem é que você aqui Tá bom, para aqui, ó Atrás desse Uno E a gente vai armar uma Uma baliza pra você entrar Então, ali, ó Você tá vendo onde tem uma entradinha? É onde você vai colocar o carro Ah, você tá bem, ó Nem errou o câmbio Nem errou o câmbio Agora ré Porque eu não consigo Vai, pra baixo primeiro Acho que foi Meu Deus Não foi Pra baixo Isso Foi! Vamos lá Eu vou colocar de primeira Coloca a rézinha Aqui parece que é a segunda Me ajuda Tá bem, tá bem Tá muito perto aqui atrás Você acabou de sair da vaga Tá calor aqui dentro, né? Ó, tá aberto aqui o ar-condicionado Oi? Foi? Não Nossa, tá muito perto Meu Deus Aí, agora Agora desfaz Aí Agora vai pra frente Isso Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E aí Entramos a vaga Ó Tenei, hein Bom, estamos dentro da vaga Olha lá E Nós podemos sair agora Não sei nem que mais faltou Só tô no ponto morto Essa é a vida de Escorti 85 O que foi, Nenê? Você quer tirar esse? Não pode Não pode tirar esse Virou tudo, virou tudo Saiu Vitória Isso aqui é uma área de Autoescola, então o pessoal vem fazer aula Aqui, aí a pessoa vem Me para na frente, fica ali colocando cone Olhando pra minha cara Agora só falta a saída na subida Ah não, eu já vou dar subida Para aqui Isso, parou Vamos lá, igual autoescola, hein? Puxa o freio de mão Desengata, tira o pé Tira o pé do freio Então vamos lá Saiu dando a subida Ó Nem deixou descer, hein? Vai, vai Tá vendo? Vai me tirando Tá vendo? Por isso que eu casei com essa mulher, gente Tá vendo? Deixou nem descer um pouquinho Isso aí Parabéns Parabéns, parabéns Ó, eu achei que ia ser mais difícil Foi fácil Foi fácil Próximo desafio vai ser mais difícil O que você achou, Yuri? É difícil? É, o Yuri Não achou muito legal Mas é isso aí, galera Valeu pra acompanhar Só o canal Fandrive Essa é a Erika Tentando dirigir meu carro E é nóis Valeu Tchau, galera Fala, Yuri Mamãe é pilota Mamãe é pilota Uhul Bate aqui Aê Agora sim Bate aqui na mão da mãe Uhul Êêêê!